Alô galerinha do YouTube, vamos ver como está a princesinha, a biche, vamos ver como é que está a riqueza, ela já está nas últimas semanas para estar ganhando os filhotinhos dela, e a minha bebezinha, vamos ver como é que ela está, primeiramente quero mostrar para vocês, essa vista maravilhosa, olha, aqui essa vista, muito bonita, esta vista, então todos sabemos que nós estamos com a biche, que está grávida, já está nas últimas semanas para estar ganhando os seus filhotinhos, né meu filho, a barriguinha dela já está muito redonda, apesar que a filha dela, a Lara, não deixa a gente mostrar, olha, mas que ela só pega, aí ela fica mordendo, todos sabemos já, quem vê os vídeos aí já viu que a Lara é muito sapeca, vou pegar ela no colo para ver se ela sossega, deixa ela filmar, olha a barriguinha para ver, vamos ver aqui, olha lá, está dando para ver, está bem redondinha, vem cá, ela já está fazendo o ninhozinho dela, todos sabem, quando a filhotinha já está já nos últimos, já perto de que você está ganhando os filhotinhos, ela começa a fazer um ninho, né, então ela começa a juntar as coisinhas dentro da casinha dela, ela começa a juntar as coisinhas dentro da casinha dela, né, é preparar o ninho, isso é o instinto natural, né, dos filhotinhos, dos cachorros, está preparando o ninho para a chegada dos seus filhotinhos, então o cachorrinho é a mesma coisa, ela sabe, ela tem o instinto natural, né, ela sabe quando é que os filhotinhos estão para nascer, então nessa semana, até o dia, até o dia 15, né, até o dia 15, os filhotinhos vão nascer e a barriguinha dela está muito grande, olha só, ela não deixa nem pegar ela, ela acha que ela fica com medo, deixa ela cair, ela sabe que tem os filhotinhos, olha gente, olha, não sei se está não para ver direitinho, mas a barriga dela está muito grande, muito grande, muito grande a barriguinha do meu filho, né, meu filho, olha, chocou aquela aqui, ela está muito redonda a barriguinha dela, olha, olha, deixa eu filmar, meu filho, para todo mundo ver seu barriguinho, os peitinhos dela estão inchados, está cheio de leitinho já, né, então não vai demorar para nascer os filhotes, eu creio que vai nascer de 2, né, a 3 filhotes, né, vai nascer, geralmente elas tem cria, os pinches, tem cria de 3, né, de 3, de 2 a 3 filhotes, né, de 2 a 3 filhotes que tem, é, costuma nascer até 4 filhotes, né, mas é raro nascer 4 filhotes do pinche, né, mas nasce, ela costuma nascer, né, meu filho, da última cria, da primeira cria, na verdade, que ela teve, nasceram, nasceram, é, 3 filhotes, tem os vídeos aí, vocês podem ver, a primeira cria dela, nasceu um machinho, que é o Rex, que ficou com o nome de Rex, e nasceu a, nasceu a Lara, e nasceu a Magali, né, a barriga até lá, ela sentou, olha gente, não sei, ela tá, dando pra ver direitinho, olha, tá mais a barriga dela, olha gente, agora gente, tá mais a barriga, não sei se eu tô filmando direito, é aqui, olha, olha gente, a barriga dela, muito linda, muito, ó papai, esse aqui é o papai, ó, Todd, é o papai dos filhotinhos, né, ele é um pinche raro, olha, ele é um pinche raro, porque é raro, porque ele é duas cores, tá vendo, ai, a Lara saiu puxando ele, ó, marromzinho, aí ele é branco e marrom, eu só fico dentro da casinha, olha, olha, meu filho tá passinhando, né, meu filho, meu filho tá passinhando, porque meu filho vai ter filhote, vai ter o filhotinho, né, meu filho, é, meu filho, é, meu filho, vai ter o filhotinho, então gente, olha, você pode acompanhar o canal, o Girafinha Curiosa, que eu vou estar postando aí pra vocês, vocês, tá, não fica preocupado, eu vou postar pra vocês, todo o processo, né, quando eu ganhar o filhotinho, eu vou estar postando pra vocês, né, o vídeo aí, dos filhotinhos, tá bom, vocês vão conseguir acompanhar, olha, quem tem os pinches, já sabe, é, que os pinches são, os pinches, eles, são muito agressivos, é, em questão de, eles são muito territorialistas, né, defende o território deles, é, eles são muito bravinhos, vocês enfrentam cachorro maior, duas vezes maior que eles, viu, é, eles enfrentam, então tem que tomar cuidado, porque quando você abre o seu portão, igual aqui tem um portão, né, em casa tem um portão, se tiver cachorro, você olha, se tiver cachorro grande lá fora, cuidado, porque ele sai, corre atrás dos cachorros, e costuma, quando é cachorro bravo, morder eles, né, tinha uma vez que eu tinha um pastor alemão, o que que aconteceu, o meu pai, ele saiu com esse pastor alemão, na rua, ele esqueceu de colocar, que tem, na época, na verdade, não esqueceu, na época, na verdade, não, eles não cobravam, colocar focinheira, aí veio um cachorrinho pinche, correndo, e veio e avançou em cima do pastor alemão, e é muito bravo o cachorro, ele é muito bravo, ele não é de atacar, mas se viesse por cima, ele, ele revidava, ele foi e bocanhou o cachorro e mordeu o cachorro, eu não sei se ele morreu, se o pinche morreu, mas assim, aí ficou a lição, né, a gente ficou com a previsagem que tem que tomar cuidado, porque esses cachorrinhos pequenos, eles atacam cachorro grande, aí os cachorros grandes, quando é bravo, revida, e acostumam até a matar eles, né, então tem que tomar cuidado com o Fabio e o portão, pra que eles não venham a sair, pra que os outros cachorros não venham a machucar eles, né, meu filho, por ser valente, a gente se morte mesmo, a gente se defende do terreiro da gente, gente, ó, eu tenho que filmar pra vocês, que que o Todd faz quando eu abro o portão, ele, eu vou filmar pra vocês qualquer dia, ele vai lá, ele mija, ele mija em todo lugar, marcando território dele, ele mija, por todo lado, gente, ele marca mesmo, território dele, uma hora eu vou filmar pra vocês, de tardezinha, que eu gosto de soltar ele, ele vai lá no terreiro, ele marca o terreiro de todo, ele fica felizinho, então tá, gente, é isso, tá, a princesa aqui, já está quase ganhando os filhotinhos, então fica ligado aí, tá bom? Até um próximo vídeo, deixa eu ir aqui brincar um pouquinho com a Lara, porque ela tá muito, 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 muito pequenininha de brincar, né, Nara? Tchau, 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 tchau.